proceder à leitura da ata da reunião anterior. Agora é duas horas e treze minutos, falamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, e passamos a transmitir a reunião ordinária da tarde de hoje, que é conduzida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. Nesse momento, a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A reunião. O deputado Ulisses Gomes, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada à discussão, em turno único, do projeto de resolução número 110 de 2021, a presidência, nos termos do artigo 3º da decisão da mesa, publicada em 10 de fevereiro de 2021, informa ao plenário que designou o relator da matéria, o deputado Raul Belém, o qual emite seu parecer. A seguir, tem o projeto sua discussão encerrada. Ato contínuo, fazem uso da palavra, para encaminhar a votação da matéria, os deputados Bartô, Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Guilherme da Cunha e Noraldino Júnior. Na sequência, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de resolução número 110 de 2021. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando o presidente designa relator do parecer de redação final do projeto de resolução número 110 de 2021, o deputado Raul Belém, o qual emite seu parecer. Isto posto, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado o mencionado parecer de redação final. A seguir, fazem uso da palavra, para a declaração de voto, a deputada Andréa de Jesus e os deputados Carlos Pimenta, Fernando Pacheco e Bartô. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, com a palavra, a deputada Laura Serrano. Na sua ausência, deputada Andréa de Jesus. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Na sua ausência, deputado Rafael Martins. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Na sua ausência, deputado Bernardo Mucida. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Mais uma vez, eu volto à tribuna desta Assembleia. Hoje, para falar de um tema de interesse específico de algumas cidades, especificamente da cidade de Caeté, Barão de Cocás, Santa Bárbara, Catasaltas, São Gonçalo do Riabaixo, Santa Maria de Itabira, Nova Era e Itabira. Em primeiro lugar, nós estamos tratando aqui de um tema de mobilidade. Há uma estrada que liga o município de Barão de Cocás ao município de Caeté. Uma estrada que há muitos anos é uma demanda da população que ela seja asfaltada. E ainda na semana passada, com a assinatura do contrato, do acordo entre a Vale e o governo de Minas, essa estrada foi ali mencionada dentro do anexo 4 do acordo, no programa de fortalecimento do serviço público. E é uma obra que já vem se arrastando há muitos anos. Entra governo, sai governo. Essa obra não sai do papel. E aqui a gente quer reiterar essa reivindicação para que essa obra aconteça. pedindo, então, a atenção do governador do Estado e que faça o compromisso, que efetivamente cumpra o que foi acordado com a Vale, portanto, finalizando essa obra, que é uma obra importante. São dois municípios que estão muito próximos, mas que, no entanto, acabam ficando distantes pela ausência dessa ligação por meio de asfalto. Na nossa região, estava dizendo aqui também, há uma reivindicação, ainda na semana passada houve um encontro regional na cidade de Santa Maria de Itabira para o asfaltamento da estrada do Pissarrão. É uma estrada que liga o município de Santa Maria de Itabira ao município de Nova Era. Esteve presente o prefeito Tchay de Nova Era, o prefeito Reinaldo de Santa Maria, reivindicando toda a região ali, o asfaltamento dessa estrada, uma estrada que serviu durante muitos anos a toda a população da região e que também merece essa atenção. E eu coloco isso aqui dentro de um panorama desses investimentos que serão feitos no Estado com o recurso do Acordo da Vale, lembrando que são duas cidades aí de uma região que tem na mineração a sua principal fonte de riqueza e que precisa, portanto, de obras de infraestrutura para poder viabilizar a diversificação da economia dessa região especificamente. Quero registrar, eu vou contar também com o apoio do deputado Gustavo Aladares, que esteve no encontro e tenho certeza que é um parceiro nosso nessa reivindicação. Assim como já houve uma licitação para o asfaltamento da estrada chamada Estrada do Peti, que é uma estrada que liga o município de Santa Bárbara ao entroncamento da BR-381. Ali foram feitos boa parte do asfaltamento feito pelo município de São Gonçalo e está faltando um trecho pequeno, um trecho de nove quilômetros apenas e que vai beneficiar todos os moradores do município de Santa Bárbara, de João Molevade, de São Gonçalo, facilitando o acesso. Por isso, a gente pede a atenção do governador para essa reivindicação. Eu estive, no final do mês de janeiro, na Câmara Municipal de Santa Bárbara e recebi um abastecinado das mãos do vereador Rodinelli reivindicando essa obra, que também é uma reivindicação do prefeito Nozinho, de São Gonçalo de Riabacho, ex-deputado, atual prefeito do município de São Gonçalo. Tenho certeza que está aí também lutando por esse asfaltamento. No município de Itabira, eu quero registrar a necessidade de finalizar o asfaltamento entre os distritos do Carmo e de Poema, uma vez que atende outros municípios da região, como Itambéia do Mato Dentro, que hoje, para vir de Itambéia para Belo Horizonte, tem que dar uma volta muito grande ou passar para uma estrada de chão. É um trecho curto de 15 quilômetros, que fica no município de Itabira, mas atenderia toda a região. E volto aqui a insistir, essas reivindicações vêm dentro do escopo. A gente sabe que, com os recursos vindo do acordo, algumas obras de infraestrutura poderão ser feitas no Estado de Minas Gerais. E nós entendemos que uma região que tem na mineração a sua principal fonte de renda, precisa de ter infraestrutura lembrada e apoiada para que as pessoas, para que as empresas possam desenvolver. E, finalmente, quero registrar aqui um pedido que eu recebi do prefeito de Catasaltas, o prefeito Saulo, que é muito preocupado que hoje o município de Catasaltas está sem o seu delegado. Na verdade, o delegado de Santa Bárbara atende algumas cidades, e hoje o município de Santa Bárbara está sem delegado. Então, foi uma reivindicação do prefeito de Catasaltas, também dos vereadores de Santa Bárbara, assim como o prefeito de Barão de Cocais, o prefeito Deste, que também é uma cidade de 33 mil habitantes, uma cidade que tem recebido muitos trabalhadores de fora, porque está tendo uma expansão das minas no município de Barão de Cocais, e está sem delegado no município de Barão. Então, nós estamos sem delegado em Santa Bárbara, sem delegado em Barão de Cocais, e isso tem sobrecarregado a polícia civil de toda a região de Itabira. Para ter uma ideia, é uma regional que deveria ter 17 delegados, hoje está com apenas seis delegados lá, e isso tem sobrecarregado, de uma forma que a polícia civil está sem condição de proceder ao trabalho de investigação. Então, não adianta ter um policiamento ostensivo nas ruas, feita pela polícia militar, se quando há um crime, a polícia civil não tem efetivo, não tem capacidade pessoal para poder fazer investigação dos crimes. Então, essa é uma demanda feita pelos prefeitos dos municípios, e eu aqui, como porta-voz dos municípios dessa região, quero aqui registrar esse pedido, e registrar também que eu já encaminhei o ofício ao secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, o doutor Rogério Greco, que me respondeu prontamente, disse que vai encaminhar essa solicitação à polícia civil, mas a gente reitera aqui na tribuna da Assembleia Legislativa para solicitar as providências necessárias. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Bernardo Mucida. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, meu presidente. Boa tarde. Eu queria cumprimentar o senhor e na sua pessoa, cumprimentar os deputados que estão presentes, e mesmo os que não estão presentes. Presidente, eu vou iniciar a minha fala fazendo uma pergunta à vossa excelência. Uma pergunta que eu já sei a resposta. O senhor conhece o Projeto Jaíba? O senhor já foi lá no Projeto Jaíba? O Projeto Jaíba é fantástico. Fantástico, não é, presidente? Espetacular. É o maior projeto de irrigação da América Latina. Vou passar alguns dados e vou fazer alguns comentários que vão chocar o senhor. Esse projeto, presidente, ele tem uma área de atendimento, uma área irrigada de 100 mil hectares. Então, 300 mil toneladas por ano de frutas, de produtos agrícolas que saem do Projeto Jaíba. O investimento de recursos do povo brasileiro, do governo federal, da Codevasco, do governo do Estado, até 2019, final de 2019, foi de 1 bilhão 320 milhões de reais. São 548 quilômetros de canais, 385 quilômetros de adutoras, 533 quilômetros de estradas internas no projeto. Vai de Montes Claros, passa até de Belo Horizonte, vai lá na frente. 11 estações de bombeamento, tem um aeroporto asfaltado, o senhor deve ter descido lá nesse aeroporto algumas vezes. Muito bem. No papel, meu caro Antônio Carlos Arantes, povo de Minas Gerais, esse é o famoso Projeto Jaíba, que é hoje conhecido como o maior projeto de irrigação da América Latina. Só tem um detalhe, presidente. A estrada que liga o Projeto Jaíba, a MG 401, que é a estrada de Janaúba a Matias Cardoso, salvo engano, são 39 quilômetros dessa estrada, ela está absolutamente imprópria para o transporte das cargas, das frutas, dos caminhões, das centenas de caminhões. Não está passando. Um pedacinho que poderia ser transcorrido tranquilamente em 50 minutos, uma hora, os caminhoneiros, eles estão gastando mais de duas horas quebrando os seus caminhões, atrás das frutas. O aeroporto, a NAC interditou, fechou definitivamente o aeroporto lá de Mucambinho. Está fechado. Nem os aviões pequenos, da parte empresarial do projeto, das pessoas que querem ir lá visitar os seus empreendimentos, nem os aviões pequenos estão conseguindo pousar lá no Projeto Jaíba. Eu recebi, mais ou menos uns dois dias atrás, essa denúncia com fotos. É pena que eu estou aqui no meu celular e eu não consigo passar as fotos da estrada. Preciso ver que calamidade, que descaso, que vergonha que está essa estrada do projeto Jaíba. E o vereador, o Dezinho da Frente 3, vereador da Jaíba, que mora lá na Frente 3, porque você tem Mucambinho, tem Área F, Área não sei o quê, Frente 3, são várias aglomerações agrícolas das pessoas que moram lá. O Dezinho mandou para mim um vídeo de um caminhoneiro que fez esse vídeo. Eu não acreditei. Eu falei, mas não é possível. Como é que é possível isso? Um projeto que é considerado a redenção da região. Um projeto que se arrasta aí há não sei quantas décadas, que poderia já estar operando tranquilamente, com mais eficiência, mas mesmo assim, vamos deixar isso para trás e vamos ver o que é que tem lá hoje. São 100 mil hectares. Tem a parte social, que são áreas de 5 hectares, que as pessoas têm, os trabalhadores lá têm. Essas 5 hectares, todas elas é cortadas por um canal, recebem a pressurizada e eles irrigam essas pequenas áreas de 5 hectares, produzindo a mais gostosa banana do Brasil, limão, manga, uva, várias frutas. E tem a parte empresarial, que são áreas de 20 hectares e de 50 hectares, que as pessoas compraram e pagaram e estão ali produzindo. Mas nós não temos estrada, meu caro Antônio Carlos Arantes. Como é que nós vamos fazer? Não temos aeroporto, a NAC trancou, interditou o aeroporto lá da Jaíba. E eu estou muito indignado. Na época, há uns anos atrás, salvo engano, o governador era o Itamar Franco. Nós agimos muito forte para conseguir o asfaltamento desse trecho, que vai da MG, que liga Janaúba a Matias Cardoso, até o projeto Jaíba. Era terra, veio o asfalto, melhorou 100%, os caminhões saíam. É uma beleza quando você vê aquelas carretas, que chamam de bitrãs, aquelas carretas que tem o cavalinho e tem duas carretas acopladas, lotada de banana, lotada de limão, para poder ir para os grandes centros. A manga produzida na Jaíba, ela chega com menos de 48 horas ou 72 horas, ela chega lá na Ásia, lá no Japão. E eu tenho um amigo que foi no Japão e lá a manga produzida na Jaíba, ela vem dentro de uma caixa de madeira, forrada com pano, tudo muito bonitinho para não estragar. E aquilo ali é dado de presente no aniversário de uma pessoa lá do Japão. e nós estamos vendo aí perder a produção desse pessoal. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Eu quero, eu queria, inclusive, pedir ao senhor ajuda, Antônio Carlos, para que o senhor possa me ajudar. Eu sei que o senhor é o vice-presidente, não pode, não participa de nenhuma comissão, mas o senhor é hoje uma maior autoridade quando se trata das questões agropecuárias de Minas Gerais e do Brasil. o senhor presidiu a comissão de agropecuária durante tantos e tantos anos. O senhor conhece profundamente as questões, o senhor conhece o projeto Jaíba, sabe da importância desse projeto, importância econômica, importância social, e eu quero promover um grande debate aí na Assembleia. Não é possível mais. Eu quero convidar o vereador Dezinho lá da Frente 3, eu quero convidar o prefeito da Jaíba, um prefeito que foi reeleito agora, muito ligado ao deputado Tadeuzinho, convidá-lo para que esteja presente, aos representantes da Codevasco, para que estejam presentes, o presidente da Comissão de Agropecuária, nós vamos fazer primeiro a reunião aí em Belo Horizonte, e depois nós vamos fazer uma reunião lá no projeto Jaíba. Agora vai ser um problema chegar lá, porque de avião não está descendo mais. você tem que descer lá em Itacarambi, ou então em Janaúba, e depois pega o carro e vai. E essa estrada, eu quero, eu faço questão que esse pessoal todo passe por essa estrada para ver a vergonha, é a maior vergonha. Eu peço aí encarecidamente ao governador Zema, vou procurar o Fernando Marcato, o nosso secretário, para que ele possa nos ajudar, porque é tudo ou nada agora, nós estamos aí vivendo a pandemia, esse pessoal ali quer trabalhar, nós precisamos de frutas nos nossos mercados, nos supermercados, e infelizmente o projeto Jaíba, ele está impedido de poder ir à frente, porque nós temos aí a nossa estrada que está quase que interditada. Quem passar lá vai ter uma raiva desgramada, porque não é possível, você não anda três metros sem cair num buraco, são panelas enormes, essas panelas se estendem ao longo dos trinta e tantos quilômetros que liga, que chega até no projeto Jaíba. Eu estou falando isso, eu estou pedindo em nome do vereador Dezinho, em nome dos dois mil pequenos agricultores que trabalham, que acreditaram, e que acreditam ainda no projeto Jaíba. Estou pedindo isso em nome dos empresários que acreditaram, que compraram terras, foi feita uma licitação e todos compraram as suas terras e hoje estão vendo ali desanimado. Os caminhoneiros não querem nem ir ao Jaíba, porque sabem que vão quebrar os caminhões. Só que tem uma carga ali de 20 toneladas, 30 toneladas nos seus caminhões e a hora que passa lá no projeto Jaíba, parece que está passando nos quebra-mora. Vai fazendo assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim, você desvia de um buraco aqui e cai no outro buraco lá. Então, nós vamos levar à frente essa indignação do vereador Dezinho, a indignação dos dois mil produtores rurais, vamos procurar o Marcão, que é o superintendente da Codevasco, para ver se a gente consegue também a ajuda do governo federal e da Codevasco, e vamos procurar o governo de Minas, através do secretário de infraestrutura, para que Minas Gerais possa se encher de brilho e possa pôr um fim nessa vergonha terrível que hoje é o acesso ao projeto. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Caio Pimenta, e se possível, depois me mande o vídeo da estrada que eu gostaria de ver. uma palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Uma palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Na tua ausência, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente dessa sessão, deputado Antônio Casarantes, boa tarde a todos os deputados e todas as deputadas que se encontram no recinto, e os deputados e deputadas também que estão por teletrabalho. Eu venho hoje aqui à tribuna dessa Casa de Leis, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para reivindicar tratativas para resolver problemas que são especificamente da gestão executiva do governo estadual. Foi imputado ao nosso município lá de Cataguás uma cobrança indevida da tarifa de esgoto, ou seja, passou para 100% do custo que é o custo do fornecimento de água, uma vez que o esgoto não está sendo tratado. Isso, para mim, é um descumprimento de contrato. Não está a cidade na totalidade do que foi combinado em contrato sendo atendida nesse importante serviço que é o saneamento básico. não estamos reclamando do custo do tratamento do esgoto. Estamos reclamando de uma imperfeição na execução de um contrato que é bilateral entre a Prefeitura e a Companhia de Saneamento Copasa. E, para tanto, estive com o prefeito de Cataguases, iremos, numa agenda junto ao presidente da Copasa, pedir o que é direito, o que é justo, o que é ético, o que é legal. Uma revisão na conduta da execução deste contrato. Uma vez que não está tendo tratamento, a obra da estação de tratamento não está concluída. Isso já demora sete anos de atraso e resolveram nos cobrar 100% do custo da água para o tratamento do esgoto. juridicamente, todos sabemos que isso demora, não irá ter um retorno. E o contribuinte já começou esse mês a receber uma cobrança no valor da totalidade para quando o serviço estivesse pronto para ser fornecido ao cidadão. Ou seja, o esgoto iria chegar na estação e seria devolvido ao Rio devidamente limpo das impurezas. isso não está acontecendo. O nosso Rio Pomba estará recebendo esgotos e dejetos sem ser tratado. E, no entanto, todos os cidadãos terão que arcar com a plenitude da cobrança desse mesmo esgoto que não está sendo todo tratado. Então, quero pedir a complacência do presidente da Copasa, das secretarias que administram essa empresa de economia mista, para que eles tenham respeito com o cidadão e que se coloquem no lugar do cidadão nesse descumprimento que está sendo feito exclusivamente por parte da Copasa. Então, eu venho aqui nessa casa oficializar a minha insatisfação e representar todos esses cidadãos de Cataguases que estão sendo punidos com o contrato sendo descumprido e o principal sem o serviço essencial ser fornecido. Então, eu venho aqui na tribuna dessa casa trazer essa demanda e eu irei estar com o presidente da Copasa, eu irei também estar retornando nessa tribuna para exigir o cumprimento do contrato que não está sendo feito se nós não conseguirmos resolver com o presidente da Copasa e acima dele com o governador, com os secretários que administram a Copasa. Outra questão que eu quero levantar é a paralisação da obra do contorno de Cataguases, uma obra de 16 milhões que começou o ano passado e que parou. nós até tivemos a justificativa por causa das fortes chuvas, mas agora que cessou as chuvas, até retornou há pouco tempo, mas antes estava sem chuvas, eles nos falaram que realmente a empresa que estava à frente do serviço renunciou ao serviço. Então, eu quero pedir às autoridades da CEINFRA para que possa olhar com carinho a retomada das obras, seja com a empresa abaixo dessa que tenha preferência pela obra ou seja pela exigência da empresa ter que cumprir aquilo que ela se propôs. Então, também trago essa demanda de suma importância para a mesma cidade de Cataguases que já vem sendo punida pela Copasa e que agora a obra que iria trazer um vetor de crescimento e desenvolvimento paralisou. Uma obra de 16 milhões que foi licitada, foi chancelada, foi dentro do orçamento executada a iniciação, mas que, para surpresa desagradável de todos, a obra paralisou. Então, eu peço ao Fernando Marcato, secretário da CEINFRA, aos corpos técnicos dele, DR, CETOP, todos que estão envolvidos, que possam nos dar uma resposta a respeito disso. Irei estar entrando com requerimentos sobre a paralisação da obra e uma previsão de retomada da mesma. Quero também dizer para todos sobre a questão que vai afligir todos os municípios, independente de ser do interior, ou não. Mas o do interior sempre paga uma conta mais pesada por falta de recursos que não há lá e ele precisa de ter nas capitais e nas macro-regionais. É a questão das diárias da UTI. Isso só irá durar até março. E não estamos vendo do governo federal nenhum sinal de continuidade, mas sabemos que a pandemia não terminará em março. Pelo menos desse ano a gente tem certeza que não. Então, eu quero clamar aqui para a prioridade das prioridades, que é a nossa saúde, o nosso atendimento à assistência às emergências, no caso da UTI, porque se não continuar pagando o que vinha pagando as diárias, perderemos médicos contratados, perderemos a possibilidade de adquirir remédios anestésicos, insumos, como até o oxigênio. E nós vimos o que aconteceu em Manaus. Não queremos trazer isso para o nosso Estado. Então, eu quero somar forças com o governo estadual, dele encontrar alternativas, meios, de nós revertermos esse quadro. Ele indo junto ao governo federal e ele também podendo disponibilizar recursos, como foi muito bem dito no dia de hoje na extraordinária, que há essa falha do governo e não colocar mais recursos ao enfrentamento da pandemia. Então, verbas de UTI são recursos necessários, não só para a recuperação, mas para a integridade física das pessoas. Os municípios não têm como pagar médicos, plantonistas, emergencistas em UTI sem esse recurso que vinha e que irá durar somente até março. Não há a mínima chance do município suportar esses custos dessa complexidade. E, finalizando, por último, presidente, eu gostaria de falar sobre uma lei de minha autoria, na qual, no início da pandemia, ela foi devidamente sancionada pelo governador, que é uma movimentação do fundo da infância e da adolescência. É um fundo especial. Esse dinheiro já existe, proveniente de deduções do imposto de renda, que quem faz a dedução, encaminha para esse fundo. Dentro do nosso Estado, temos essa quarta parte do imposto de renda a ser usado. e a lei de minha autoria prevê que possa atender as crianças e os adolescentes em situação de vulnerabilidade durante a pandemia, alimentos até recebimento de recursos financeiros para os mesmos que perderam a merenda nas escolas, que perderam empregos, os pais perderam empregos, poderem ter uma reserva mínima de segurança alimentar e de segurança a maior das prioridades, a própria vida. Então, esse projeto é de minha autoria, ele pode ser usado enquanto durar a pandemia e eu quero pedir à CEDESI que possa estar atendendo as secretarias de assistência sociais dos municípios que solicitarem esse repasse. Tudo será devidamente requerido e vistoriado pela CEDESI e terá laudos sociais, terão também acompanhamentos de entregas e de monitoramentos, que é o que mais ou menos se fazia nas escolas e que hoje não faz porque não estamos com as crianças, com os adolescentes assistindo às aulas. Então, eu quero conclamar todos os deputados e também todo o corpo técnico do governo executivo estadual que possa nos atender nessa distribuição de recursos que não é do governo estadual, são dos cidadãos que deduziram do seu imposto de renda. Vamos alocar isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes que estão em condições de miserabilidade, vulnerabilidade e carência. Assim, eu peço às autoridades que administram a assistência social do nosso Estado. Os números serão muito ruins nesse momento de pandemia e após pandemia. Precisamos oferecer um pouco de equidade para as crianças e os adolescentes de um recurso que não sai dos cofres públicos do governo estadual e sim da contribuição dos cidadãos dentro do imposto de renda. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco, com a palavra o deputado Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputados, deputadas, deputada aqui presente, deputada Laura. Bem, presidente, eu me inscrevi para essa, é a primeira, primeira vez na tribuna aqui, depois desse recesso parlamentar, e eu venho trazer um pouco dessa vivência que eu acompanhei já no início do ano de uma série de denúncias que chegou até a Comissão de Direitos Humanos e, inclusive, o olhar que nós, eu e deputada Leninha, tivemos dessas, desses encontros que nós fizemos em alguns territórios que a gente acompanhou. Mas, antes de mais nada, eu quero começar dizendo que a ciência está vencendo. O que que eu digo isso? Mesmo com aqueles que até outro dia negavam a importância da vacina, principalmente a vacinação em massa, para combater o Covid-19, essas pessoas já estão sendo forçadas a reconhecer que não existe outra saída a não ser a vacinação. Nós ouvimos do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que a cloroquina pode ser placebo. então, assim, ele mesmo está refletindo, seguindo a orientação da grande massa de cientistas de que nós precisamos ser vacinados em massa. Inclusive, a vacinação da primeira e a segunda dose precisa chegar rápido, porque já está havendo mutações do próprio vírus. Então, a resposta para isso, e o governo federal vem tentando de todas as formas possíveis passar à população uma sensação de falsa segurança, baseada em tratamento precoce, sem comprovação. Isso tudo já foi rechaçado com a comunidade científica. Mas, no nosso estado, nós queimamos dinheiro, porque muitos dos conflitos nos interiores do estado de Minas Gerais, continuam matando tanto quanto Covid, que é a falta de equipamentos e de serviços públicos essenciais. Eu estive do sul de Minas até no Jequitinhonha, encontrei um lastro de populações inteiras, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, mas também muita gente que ainda vive sem saneamento. Nós estamos discutindo com essas pessoas estratégias para elas inclusive ocupar o judiciário para exigir direitos básicos que, infelizmente, no estado vira tabu falar disso que é o conflito fundiário. As pessoas continuam sendo ameaçadas por direitos fundamentais que é o direito à terra, direito à posse. Estive no sul de Minas, e é importante tirar dentes, em que mestres congadeiros estão impedidos de entrar na igreja católica para rezar. Esse é o nível de atraso que o estado de Minas Gerais tem deixado na história nesses 300 anos. Mestre prego está há mais de 100 anos. A festa do Congado em Tiradentes está ameaçada por um padre isoladamente que tem impedido os congadeiros de tocar o tambor dentro da igreja. Festa tradicional, reconhecida pela cidade, faz parte do calendário turístico da cidade, ameaçado por um padre que está impedindo uma festa tradicional do nosso estado que a gente consegue imaginar o estado de Minas Gerais ser a festa do Congado. Fora isso, nós também tivemos acompanhando o caso do quilombo do Baú que está em Araçuaí, um quilombo talvez os mais antigos do estado de Minas Gerais, que tem reconhecido pelo judiciário o direito à terra. estivemos conversando com o Ministério Público e é impressionante isso. O Ministério Público Federal reconhecendo que os quilombolas têm direito àquela terra, tanto pela análise antropológica feita pelo INCRA, por decisões judiciais dos superiores tribunais desse estado e ainda assim a Polícia Federal, o próprio judiciário tem dificuldade de executar. Enquanto isso, essas comunidades continuam sendo ameaçadas por fazendeiros que se dizem, que acham que os seus antepassados eram donos da terra, não conseguem comprovar isso e estão lá sendo ameaçados, a vida das pessoas ameaçadas, interrompidas, todo o cuidado em plena pandemia, um território que não tem água, um território que não tem encanamento de água, não tem água potável e aí o outro segmento, outra instituição que empurra isso é a Copasa e a Copanó. Não é a Copanó, não é a Copasa e isso vai passando governos, entra governo e sai governo e a resposta não chega. Até programas do governo federal que a gente foi atrás procurar o Ministério Público e a luz para todos. Por que que não chegou lá no baú? Por que que não chegou nessas comunidades? Ah, houve atraso em assinar o programa e adesão do programa. Na verdade, o que a gente tem é um Estado totalmente ineficiente. O discurso da eficiência não pode ser baseado em apenas atender pequenos empresários ou florear o piscil da Praça 7 aqui, porque o Estado de Minas Gerais não pode ser analisado a partir da capital. E falar da capital, ô desastre, né? Como se a chuva fosse um problema, mas para as grandes cidades, sem planejamento, sem respeito ao meio ambiente, sem respeito aos rios, nós também estamos acompanhando a situação do bairro 1º de maio. 1º de maio de trabalhador, né? Não se assuste em chegar nessa comunidade e encontrar majoritariamente pessoas negras que vivem nessa comunidade há mais de 50 anos e tiveram a casa, perderam a casa durante as últimas chuvas agora do início de fevereiro. Sabem por quê? Simplesmente a prefeitura de Belo Horizonte abre uma obra, escutem bem, o bairro tem 50 anos, a comunidade, a prefeitura inicia uma obra irresponsável, apresenta um projeto de 500 milhões, como se a chuva veio e levou os 500 milhões, porque a obra só serviu para empurrar a água da chuva para dentro da casa das pessoas. É impressionante, isso é obra licitada, assinada por engenheiros, abre aspas os engenheiros hoje, porque tem gente muito responsável, mas infelizmente as obras eleitoreiras e as obras que a chuva virou uma indústria, da mesma forma que a seca já foi uma indústria de voto, as obras de contenção de chuva, de água, para esconder os rios de forma de respeitosa, e aí eu digo que os orixás cobram e cobram mesmo, essas obras só servem para lavar dinheiro, para levar dinheiro para aqueles que financiam campanhas, porque essa obra só serviu para destruir uma comunidade histórica aqui em Belo Horizonte. Entre as várias denúncias que eu trouxe, quero finalizar, presidente, dizendo da luta das mulheres também aqui em Belo Horizonte por garantir que uma maternidade construída, pensada para garantir o parto humanitário, que não é o parto que só beneficia a corporação médica que ganha muito com as cesáreas, o parto que respeita o corpo das mulheres, há uma iniciativa à construção coletiva dos movimentos de mulheres aqui de Belo Horizonte, mas principalmente região metropolitana, que depende da capital para parir a maternidade que custou inicialmente quase 10 milhões, estava praticamente pronta para entregar a população da região de Venda Nova, foi destruída pelo atual prefeito de Belo Horizonte, num discurso higienista, racista e misógino contra as mulheres, destruiu a maternidade. A maternidade, nobres colegas, deputados e deputadas, tinha a garantia das mulheres de parto na banheira, com água, com todo o cuidado, que não invade o corpo das mulheres e muito pelo contrário, garante a vida. O número de partos humanitários em que há morte ou da mãe ou do bebê é zero, porque é um cuidado de acompanhar todo o período de gestação para que a mulher naturalmente dê a vida. E foi isso destruído nesse início de ano, num ataque nítido às mulheres e principalmente ao maior número de mulheres hoje ocupando a política e ocupando o parlamento e dizendo que a política para as mulheres passa pela construção e não destruição de equipamentos públicos. Com isso, presidente, com todas essas denúncias, sigo aqui firme ao lado daqueles que são invisibilizados, falar das várias formas de violação de direitos humanos que graças inclusive à comissão de direitos humanos nessa casa, a gente consegue chegar mais longe, enxergar além é dizer da importância de um Estado que tem olhar sensível para aqueles que são minorias nessa casa, mas são maiorias sociais, que estão passando fome, deputado Pacheco, que estão precisando de atenção e que nesse estado de calamidade que a gente votou hoje, um Estado que precisa ouvir os povos tradicionais, que mantém a história desse Estado, que mantém o que a gente come na mesa e não são grandes indústrias, são pequenos produtores, são familiares que mantém a saúde e mantém a gente respirando. E para isso nós precisamos sim garantir que o judiciário tenha condições de atuar, o Ministério Público Federal tem acompanhado só na região de Tioflotone, dezenas de conflitos que quando chega na mesa do governador para, nós precisamos demarcar as terras quilombolas, o INCRA tem vários processos lá já em fase final, precisa que o governo federal também se corresponsabilize, não dá para naturalizar a morte dos quilombolas, dos indígenas que protegem o meio ambiente, o discurso ambiental parece novo, mas são eles que garantem a vida e que garantem que a gente ainda consiga respirar, porque eles protegem áreas, eles de fato preservam as áreas que garantem a nossa vida. E por fim, mais uma vez, dizer da importância de fortalecer os órgãos de proteção e continuar exigindo que as várias formas de religiosidade nesse Estado sejam preservadas. Então, a festa do Congado, as festas tradicionais que, infelizmente, estão sendo perseguidas em cidades em que eles acham que o turismo pode ser sustentado sem reconhecer os de dentro, só com as pessoas de fora, não sabem que nessa Casa tem muitos parlamentares que também estão cientes do papel imprescindível do turismo, do turismo de base comunitária para o levantamento da economia desse Estado. Essas são as minhas contribuições, minhas considerações e já agradeço, presidente. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus, com a palavra a deputada Laura Serrano. Eu vou pedir uma parte para a Laura. senhor presidente, colegas parlamentares, hoje eu venho para tratar de um assunto extremamente importante para o nosso Estado, extremamente importante para as nossas crianças e de extrema importância para esse parlamento. Através de ações como essas e de defesas de assuntos como esses, é que a gente garante uma política que pensa não só no hoje, mas também nas gerações que chegam nas nossas crianças. Hoje o meu assunto aqui é para tratar sobre a abertura das escolas. As escolas fechadas por muito tempo têm impacto devastador. As crianças ficam mais expostas à violência física e emocional, vulneráveis ao trabalho infantil e a abusos sexuais, bem como obesidade e depressão. Além disso, a falta de escola fez com que muitas famílias deixassem as crianças em espaços clandestinos ou mesmo com cuidadores não preparados. e não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou lendo aqui um relatório da Unicef, do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Hoje, com as informações que a gente tem científicas mais recentes, a gente sabe que é possível retomar as aulas presenciais de forma segura, claro, sempre seguindo os protocolos sanitários, mas que a gente possa devolver a educação básica que as nossas crianças merecem. O relatório de monitoramento global da educação de 2020 da Unesco aponta que o aumento da exclusão durante a pandemia da Covid-19 foi de cerca de 40% nos países com renda baixa e média baixa. Ou seja, esse contexto que a gente está vivendo de escolas fechadas por mais tempo do que o necessário aumenta a exclusão, aumenta a desigualdade, tira a oportunidade das nossas crianças poderem se desenvolver, desenvolver o seu pleno potencial. E aqui eu venho lembrar que o governo Zema, durante esse período de pandemia, conseguiu instituir, através da Secretaria de Estado de Educação, em tempo recorde, o REAMP, que é o regime de estudos não presenciais, o regime de estudos remoto, que atingiu todo o Estado de Minas Gerais. Claro, a gente entende que existem algumas situações onde as crianças não têm acesso à internet e, por isso, foram disponibilizados os PETs, os programas de estudo tutorado, as apostilas de forma física, mas foram vários canais utilizados, não só a internet, como a TV, inclusive a TV Assembleia se juntou nessa atuação tão importante para que esse ensino chegasse às nossas crianças, aos nossos jovens, mesmo no interior, nas regiões mais longínquas do nosso Estado. O nosso Estado foi referência nacional e internacional em ensino remoto. A gente apresentou, inclusive, em simpósios como o do MIT, uma das universidades mais renomadas do mundo, o modelo de ensino remoto de Minas Gerais. Enquanto isso, infelizmente, nós tivemos casos como o município de Belo Horizonte, onde não houve nada, não houve nenhum tipo de ensino remoto para as nossas crianças, não houve nenhum tipo de disponibilização de possibilidade das nossas crianças continuarem com um vínculo precioso que é do estudante com a escola. E, por isso, a gente vê uma série de problemas relacionados a esse aumento da desigualdade com as nossas escolas fechadas. Eu quero mencionar aqui, e aí eu acho que é importantíssimo que a gente se volte para os dados científicos, para os estudos mais recentes, e hoje a gente tem mais informações, muito mais informações do que a gente tinha no início da pandemia, o portal PebMed apresenta diversos estudos que mostram que as crianças correspondem a menos de 2% nos casos totais da população. O que no início a gente imaginava que as crianças assintomáticas seriam transmissores elevadíssimos em potencial para a família, para os avós, foi comprovado que não é verdade. As crianças, em muitos casos, são, na maioria deles, de 85% a 95%, e aí eu vou citar a fonte, são assintomáticas porque elas têm menos receptores que permitem o desenvolvimento da doença no corpo. Ou seja, nossas crianças são menos sintomáticas porque elas têm uma carga viral menor quando infectadas. Desses 2% de crianças infectadas, quando infectadas, a chance da criança passar a doença para um adulto é muito pequena. Em geral, as crianças, quando infectadas, elas foram infectadas por um adulto. A transmissão entre crianças é algo raríssimo. e aqui eu venho citar um documento do movimento Pais pela Educação. Pais pela Educação, a gente vê vários movimentos nesse mesmo sentido. São pais, mães, famílias que veem no dia a dia a importância de termos nossas crianças de volta nas escolas. A importância de que as nossas crianças possam estar presentes, claro, mais uma vez, com todos os protocolos sanitários que a nossa ciência já mostrou hoje que são possíveis, que as experiências internacionais mostram que são possíveis para que a gente possa ter novamente esse vínculo. E os pais, as famílias, ou seja, aqueles que mais amam as crianças defendem essa volta às aulas e com base em estudos, com base em apoio de pediatras infectologistas que vêm estudar da doença. Como eu disse, hoje o cenário mudou. A gente tem muito mais informação e a gente não pode deixar que as nossas crianças paguem o preço da desinformação. Revisões sistemáticas da literatura mundial, incluindo mais de 70 países no mundo, inclusive o Brasil, demonstraram um padrão mais benigno evolutivo na faixa etária pediátrica de 0 a 19 anos em relação aos adultos. E aí um ponto importante, crianças e adolescentes infectados, que eu lembro aqui novamente, crianças e adolescentes que são 2% em média do total da população infectada. Na grande maioria dos casos, de 85% a 95%, tem formas assintomáticas ou leves e moderadas. E menos de 5%, quando eu falo aqui menos de 5%, é menos de 5% dos 2% que são infectados, evoluem para uma forma mais grave ou crítica e que ainda cabe tratamento havendo a disponibilidade de leitos que a gente vê com a melhoria dos indicadores de saúde. Crianças e adolescentes menores de 20 anos têm 44% menos chance de se infectar após uma exposição com contato infectado em comparação com adultos maiores de 20 anos. Ao deixar nossas crianças em casa com todas as atividades abertas, seguindo os protocolos sanitários, o que é importantíssimo e fundamental, o risco das nossas crianças contraírem a doença em casa é maior, talvez, do que na escola, porque são os adultos que transmitem para as crianças. Mais uma vez, essa fonte aqui, crianças e adolescentes menores de 20 anos têm 44% menos chance de se infectar após exposição do que um adulto maior de 20 anos é da revista Journal of American Medical Association. A gente está falando aqui da sociedade americana, da sociedade médica americana. Então, assim, basear em estudos científicos é um ponto que eu acho fundamental. a gente precisa se basear em evidências, a gente precisa se basear em dados, mas hoje a gente já tem dados que provam que a gente precisa desse retorno, que deixar nossas crianças sem aula, nossas escolas fechadas, por mais tempo que o necessário, nós estamos trazendo um remédio que é muito pior do que a doença. Outro ponto importante, eu ouvi aqui nessa Assembleia, em uma audiência pública, uma cidadã, moradora de comunidade, defender as aulas, a volta às aulas presenciais, e uma frase dela me marcou imensamente. Ela disse o seguinte, as aulas pararam, mas o tráfico não parou, a prostituição não parou, e é à mercê disso que as nossas crianças estão. Então, esse é mais um ponto importante. quando eu falo dos impactos negativos das escolas fechadas por mais tempo do que o necessário, eu não estou falando para as crianças de famílias ricas ou somente para as crianças de famílias com baixa renda. Eu estou falando para toda uma sociedade. A gente tem impactos de depressão, distúrbios de saúde mental nas nossas crianças que se elevaram. Quando a gente olha para as famílias de renda mais baixa, a gente tem impacto de insuficiência nutricional porque as crianças têm dificuldade muitas vezes de acesso a uma alimentação de qualidade fora da escola. Nós temos impacto de aumento do risco de violência contra essas crianças. Muitas vezes os pais também se veem numa situação onde tem que voltar a trabalhar, que é a única renda como arrimo de família para poder sustentar a família. Não tem com quem deixar a criança. A criança fica em espaços clandestinos, não bem cuidada. E aqui eu estou falando de pontos importantíssimos e fundamentais, prejuízos incalculáveis que a gente pode ter se tiver nossas escolas fechadas mais tempo do que o necessário e eu nem mencionei ainda a questão da evasão escolar. E aqui eu quero trazer um dado para vocês muito importante. A fonte dessa pesquisa é do C6 e da data folha. As dificuldades impostas pela pandemia fizeram com que 4 milhões de estudantes brasileiros com idades entre 6 e 34 anos abandonassem os estudos no ano passado. 4 milhões de estudantes brasileiros abandonaram os estudos no ano passado. É esse legado que a gente quer deixar para a nossa sociedade? É esse legado que a gente quer para Minas? Eu tenho certeza que não. um outro dado importante para que a gente traga essa discussão. A Fundação Getúlio Vargas mostra que a educação brasileira pode retroceder até 4 anos nos níveis de aprendizagem devido à necessidade de suspensão das aulas presenciais na pandemia da Covid-19. 4 anos de aprendizagem é o retrocesso que nós podemos ter caso as nossas escolas fiquem fechadas mais tempo do que o necessário. Além da evasão escolar a gente tem o ponto mais importante de todos que eu vejo aqui como fundamental que não pode deixar de ser citado. A interrupção da possibilidade de nós termos nossas crianças com um desenvolvimento cognitivo e psicossocial no potencial que essas crianças poderiam ter. Na educação e principalmente na educação infantil a gente tem um fenômeno que é chamado de janela de oportunidade. Na janela de oportunidade as crianças têm uma idade certa onde elas aprendem determinadas questões por causa da evolução psicomotora da evolução das nossas crianças. Ao perder um ano inteiro de estudos já são 11 meses se a gente for pegar o caso de Belo Horizonte que a gente tem escolas fechadas e sem ensino remoto 11 meses da janela de oportunidade dessas crianças foi perdido. Ontem o nosso governador Romeu Zema anunciou para a imprensa que na semana que vem nós teremos o anúncio oficial e o detalhamento sobre a reabertura das escolas no nosso estado. Nós temos um grupo de trabalho no executivo com especialistas da educação especialistas da saúde inclusive eu fiz uma reunião com um grupo de trabalho hoje para tratar das questões de protocolos sanitários aliado a várias instituições e organismos importantes nessa questão como a Associação Mineira de Pediatria infectologistas para que a gente garanta que nós não tenhamos nossas escolas fechadas por mais tempo do que o necessário e que para que as nossas crianças possam voltar a estudar com segurança para toda comunidade escolar crianças professores famílias todos manter as escolas fechadas por mais tempo do que o necessário é um crime contra as nossas crianças não há desenvolvimento sem educação e aqui eu lembro que muitas vezes o estado ele define como serão as políticas para as escolas públicas estaduais mas para as escolas públicas municipais para a rede privada essa autonomia é da prefeitura e é importante que as nossas prefeituras vejam a responsabilidade que eles têm com essa geração que está chegando e com o futuro da nossa sociedade não há desenvolvimento sem educação e o que eu defendo é isso é que as nossas crianças voltem a poder responder presente aos seus professores durante a chamada dentro da escola com uma máscara no rosto seguindo todos os protocolos de saúde com higienização com distanciamento mas que eles possam responder com um grande sorriso no rosto que é isso que a gente precisa é isso que gera desenvolvimento é isso que faz a melhoria cognitiva das nossas crianças muito obrigada senhor presidente muito obrigada colegas parlamentares muito obrigado deputada Paula Serrano com a palavra deputado coronel Henrique o senhor não Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, população mineira que nos assiste pela TV Assembleia, eu vim a essa tribuna hoje, inclusive, pegando um gancho na fala do colega Carlos Pimenta, que, discursando lá do norte de Minas, falou do nosso projeto Jaíba, da importância desse empreendimento para produção de alimentos. E essa é a temática que eu venho tratar aqui, senhor presidente, que é a produção de alimentos. Todos nós, moradores da cidade ou da zona rural, precisamos dos alimentos para a sobrevivência. E nesse momento de crise mundial, eu vejo todos destacando o papel importantíssimo da saúde, todos discutindo aspectos da educação, da segurança pública, mas pouco se fala sobre o papel importantíssimo do nosso produtor rural, do nosso agronegócio e da nossa produção de alimentos, em quantidade e em qualidade suficientes. É muito importante que a Casa do Povo Mineiro possa levar para cada cidadão mineiro o conhecimento e a importância que todos nós, especialmente nós da cidade, temos que saber que quando estamos aqui defendendo políticas públicas para o nosso produtor rural, nós não estamos defendendo o produtor rural, nós estamos defendendo a vida, nós estamos defendendo a produção de alimentos que em nenhum dia sequer, durante essa calamidade mundial que nós enfrentamos com essa pandemia, houve desabastecimento. Enquanto se discute os setores que podem ou não parar, o nosso produtor, as nossas indústrias produtoras de alimento não pararam nenhum dia sequer. Não houve a crise de desabastecimento que poderia ser, talvez, até mais grave do que a crise provocada pelo novo coronavírus. E é meu papel aqui nesse Parlamento trazer, trazer o conhecimento para cada um que chega numa prateleira de supermercado e, às vezes, nunca pisou em uma propriedade rural. Às vezes, acha que aquele leite é produzido e colocado dentro daquela caixinha. Muitas crianças que não têm a oportunidade de conviver no campo precisam de, através da educação, terem essa percepção. E eu quero tratar especificamente aqui da nossa cadeia de proteína animal. A nossa produção de proteína animal no Estado de Minas Gerais. Temos um tema muito caro e muito rico que o Estado de Minas precisa enfrentar para que consigamos continuar no status de produtor de proteína animal de qualidade, com destaque no Brasil. Minas Gerais é o terceiro maior número de cabeças bovinas no seu Estado. Temos hoje um rebanho aproximado de 22 milhões de bovinos. Somos o quarto rebanho de suínos do Brasil. Isso, além de significar proteína de qualidade no prato de cada mineiro e cada mineira, demonstrou também a pujança da nossa agropecuária na manutenção do valor da nossa economia e no valor das nossas exportações. No ano de 2020, senhor presidente, a cadeia da exportação de carne bovina trouxe para o nosso Estado cerca de 800 milhões de dólares em exportação de carne bovina. Com relação também à carne suína, cerca de 40 milhões de dólares, inclusive com um aumento de cerca de 50% nos valores dessa exportação. Esses valores foram impulsionados pelo aumento da demanda asiática pela nossa carne e também pela alta do dólar. E é muito importante, especialmente para a cadeia da carne bovina, senhor presidente, que saibamos que o nosso Estado e que o Brasil está muito próximo de enfrentar um grande desafio sanitário que eu gostaria de aqui discutir com uma particularidade toda especial. É a retirada da vacinação contra a febre aftosa do nosso rebanho bovino. Hoje, todos estão atentos às importâncias da vacina, o que a vacina significa como prevenção. E trazer esse assunto, nesse momento em que o mundo inteiro fala sobre vacina, eu quero tratar desse tema da retirada da vacina de febre aftosa do nosso rebanho e explicar para o povo mineiro a importância disso para o nosso agronegócio. A retirada da vacina indica que temos um status sanitário que permite ao Brasil conviver no seu rebanho bovino com a certeza de que, mesmo sem a vacinação, estamos livres desse vírus no território brasileiro. Isso aumenta a nossa capacidade de negociação no mercado internacional. A retirada da vacina coloca o Brasil frente a frente, com diversos outros países exportadores. Mas a retirada dessa vacina envolve todo um cenário, todo um cenário que Minas Gerais precisa estar preparada. Essa retirada estava prevista para agora, para o ano de 2021, mas a pandemia exigiu que isso fosse atrasado, que isso fosse adiado. Por quê? A partir do momento que nós retiramos a vacina, nós temos que aumentar as ações da nossa qualidade técnica, dos nossos técnicos e fiscais agropecuários, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Cada vez mais, deveremos investir em vigilância sanitária. Cada vez mais, deveremos investir em diagnóstico laboratorial precoce de qualidade. Para que, caso tenhamos um caso de febre afetosa no nosso território, tenhamos pronta resposta e evitemos, assim, prejuízos maiores à nossa cadeia agropecuária. E as contas, as contas são muito simples e eu gostaria de discuti-las em detalhes. Hoje, o Brasil, como eu disse, exportou 800 milhões de dólares, repito, corrijo, Minas Gerais exportou 800 milhões de dólares em carne bovina. A expectativa de que, com a retirada da vacinação, aconteça um aumento de 25% nas nossas exportações. Isso significaria 200 milhões de dólares, cerca de um bilhão de reais só na exportação de carne bovina. E para que isso aconteça, nós precisamos que o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária esteja preparado e esteja em condições, condições humanas e condições de equipamentos e insumos. O nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, prezado deputado Cássio Soares, nosso líder do Bloco Minas, são muitas, Minas é muitas, é uma honra ter V. Exª aqui presente, de dizer que o orçamento do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária está congelado desde o ano de 2012. Um orçamento que já era reduzido de 16 milhões caiu para 14 milhões. Precisamos ter muita preocupação com esses investimentos no nosso Instituto Mineiro de Agropecuária. Desde 2012 não se aumenta um centavo no orçamento do IMA. E com essa pandemia tivemos ainda um corte de 2 milhões de reais. É muito importante que o Governo do Estado tenha essa visão prospectiva de que o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária receba um suporte no seu orçamento de pelo menos 10 milhões de reais. 10 milhões de reais para que Minas possa ganhar um bilhão de reais em divisas. São investimentos, não são gastos. São investimentos na nossa agropecuária, são investimentos na nossa gente com produção de proteína animal de qualidade e com garantia da nossa balança comercial. O que permitirá que Minas, nesse futuro do pós-pandemia, tenha uma recuperação econômica como os mineiros e as mineiras precisam. E para isso também é necessária a contratação imediata, através de processo seletivo, de fiscais agropecuários que foram dispensados dos seus contratos temporários no final do ano. E também fazer um apelo ao Governo do Estado, fazer um apelo à Secretaria de Fazenda, à Secretaria de Planejamento e Gestão, para que o mais rápido possível nós possamos ter o concurso para o Instituto Mineiro de Agropecuária repor os seus quadros de pessoal. É fundamental que Minas Gerais tenha no seu quadro da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pessoas capazes de nos garantir alimentos em quantidade e em qualidade. E o Instituto Mineiro de Agropecuária aparece como um setor estratégico do nosso Estado, às vezes de forma completamente anônima. raras vezes vejo nesse plenário defesas do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, defesas do nosso sistema de defesa animal e vegetal. Conclamo a todos os parlamentares que olhem com um carinho todo especial para, na sua região, com os nossos fiscais agropecuários do IMA, que em momento nenhum deixaram de atuar na vigilância nos frigoríficos, nas áreas de eventos com animais, para que ali possamos garantir a qualidade sanitária que todos nós aprendemos nesse último ano, que provavelmente por uma falha sanitária num mercado de animais em Wuhan, na China, que recentemente a Organização Mundial de Saúde não conseguiu comprovar de forma científica, mas que no futuro, quando mais estudos forem realizados, ficará ali muito claro que houve uma falha de vigilância sanitária. Houve uma falha de ação desses profissionais tão importantes na vigilância e na defesa sanitária animal, interferindo nesse importante elo, que é o risco da transmissão de doenças que nós temos dos animais para os homens, em interação com o meio ambiente. Finalizando as minhas palavras, senhor presidente, eu quero dizer que a nossa agropecuária deve ser encarada sempre como prioridade por todos nós, do campo e da cidade, é através do trabalho anônimo e silente de todo o sistema da cadeia da agropecuária de Minas Gerais e do Brasil, é que conseguiremos recuperar a nossa economia, conseguiremos manter o status de saúde adequada para a nossa população, fazendo valer sempre o conceito moderno da saúde única. Temos uma só saúde, temos só uma saúde no planeta, que é a saúde dos homens, a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente. E para isso, deveremos adotar políticas públicas no Estado de Minas, que façam valer a visão moderna, para que Minas Gerais esteja na vanguarda dos conhecimentos, protegendo a saúde da nossa gente. Muito obrigado, senhor presidente, tenham todos uma boa tarde. Brasil, acima de tudo. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Deputado Cássio Soares, comunicando sua indicação para a vida de bloco compostas pelas bancadas do MDB, PSD, PV, PSL e pelas representações partidárias PTB, republicano, cidadania, cidadania, patriota, PDT, DEM e PRTB. E comunicando que a denominação do bloco por ele liderado será bloco Minas São Muitas. Ciente, publique-se. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Tadeu Martins. Presidente, de forma muito breve, primeiro, já que acaba de ser lido, apenas para benizar o deputado Cássio Soares, nosso líder, agora líder também do meu bloco, pela história que já tem na casa, tenho certeza que fará um belo trabalho à frente desse novo bloco parlamentar na casa. Então, desejo aí sorte e mais do que isso, me coloco à disposição do nosso amigo, nosso líder Cássio Soares neste pleito. Mas, de forma também rápida, Luz Presidente, apenas abordar aqui um assunto que vem me chamando a atenção por todo o Estado de Minas Gerais. Com frequência, eu venho recebendo lideranças políticas, prefeitos, vereadores, em diversas regiões do Estado de Minas Gerais, em especial o Norte de Minas e Jequitonha, me abordando sobre o estado das nossas estradas estaduais aqui em Minas Gerais. Recentemente, eu recebi um telefonema do nosso prefeito de Jordânia, o BIM, dizendo do estado horrível que está a estrada de Almenara à Jordânia. Hoje, pela manhã, eu recebi o prefeito da cidade de Jaíba reclamando de forma muito veemente do problema que vive aquela estrada que liga a cidade de Jaíba, Matias Cardoso, a cidade de Jaíba ao Projeto Jaíba. Já foi falado isso aqui hoje pelo deputado Carlos Pimenta, também pelo coronel Henrique, porque, infelizmente, essa estrada, especialmente da cidade de Jaíba, do Projeto Jaíba, que só em 2020, só em 2020, produziu 250 mil toneladas de frutas, não só para o Brasil, e exporta, obviamente, também para o mundo como um todo. Por dia, passam em torno de 250 cargas nessa estrada, fora, obviamente, dos amigos que moram em Mucambim ou nas adjacências ali. Então, infelizmente, uma estrada tão importante como essa, ela está abandonada, talvez há mais de um ano, sem nenhuma manutenção. Nós já fizemos requerimentos, já conversamos com o Governo do Estado, com o secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, no DR também, mas precisamos, agilidade do Governo do Estado para dar a manutenção, não só nessa estrada, que é uma das estradas, talvez, mais importantes, pela pujância do nosso Projeto Jaíba, que é hoje, talvez, o segundo maior projeto de irrigação contínua, deputado Eduardo Bechido, do mundo. Então, nós precisamos, de fato, de uma agilidade por parte do Governo do Estado na manutenção dessa estrada. Mas falo dessa e quero aqui reiterar que, infelizmente, isso vem acontecendo em diversas outras estradas também no nosso Estado de Minas Gerais. Sei que o Governador Romeu Zema vem se empenhando pessoalmente em resolver esse problema, mas fica aqui o meu pedido de agilidade, em especial, na MG 401, que liga Jaíba, Matias Cardoso, Jaíba, Projeto Jaíba, porque nós não podemos deixar uma estrada tão importante, largada, que, infelizmente, é isso que ela está hoje, uma estrada largada. Então, hoje pela manhã, o Prefeito Reginaldo fez essa cobrança, já conversamos com o Governo e espero que, em breve, tenhamos boas notícias para a nossa região do Norte de Minas, em especial, para a cidade de Jaíba. Obrigado, Presidente, por essa oportunidade, mais uma vez. Obrigado, deputado Tadeu Martins. Pela ordem, deputado Duarte Becheira. Bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria parabenizar o companheiro de partido, o deputado Cásso Soares, a liderança também, que, a partir de agora, fará no nosso bloco. E, no mesmo caminho, Sr. Presidente, do deputado Tadeu, nós temos tido a visita de muitos prefeitos no gabinete. Infelizmente, deputado Coronel Henrique, nós estamos aí com uma agenda com o Governador, na qual ele está oportunizando os prefeitos a levarem as suas demandas pessoalmente. Eu espero que a gente possa, com essa demanda, que o Governador está nos atendendo para ouvir os prefeitos, ele poder analisar com muito carinho as questões mais urgentes dos municípios e poder nos ajudar a resolver cada uma delas pela ordem de prioridade. Nós temos uma votação expressiva em Santa Rita de Jacutinga, divisa de Minas com o Estado do Rio de Janeiro. E lá, uma serra, um monte, ele já há muitos anos, ele vem devagarzinho descendo, na iminência do trânsito não poder mais acontecer, e uma grande pedra que está no alto podendo rolar a qualquer momento e causar até mesmo, não só danos materiais, mas como até alguma vida que possa ser levada em detrimento do que pode ocorrer, os efeitos da natureza. Nós estamos aí em um período de muita chuva. E, no mesmo sentido que o deputado Tadeu aqui colocou, o nosso DR, por mais que queira, não tem recurso para toda a demanda que o Estado está, hoje, colocada para ser feita. O governador pegou o Estado com muita dificuldade financeira e isso não é, não é segredo para ninguém. Todo mundo sabe. Todo prefeito que a gente conversa, ele diz, olha, deputado, o atual governador, ele está pagando as parcelas do governo anterior e a nossa está em dia. Então, estamos indo com muita responsabilidade. A Covid no nosso Estado, ela está indo bem controlada. Veja que Belo Horizonte, ontem, o nosso Estado, numa média de 70% dos leitos de UTI, estão hoje, no dia de hoje, estão colocados quase 72% da sua utilização. Ou seja, estamos bem, não está mal em relação a outros Estados, outras localidades. Só que a capacidade de investimento do Estado é muito pequena, nós sabemos disso. Vossa Excelência foi prefeito, eu tive a oportunidade de ser também em Campo Belo. E o Executivo se vê apertado, porque não há dinheiro para fazer tudo o que precisa e há de se ter, em primeiro plano, a prioridade. Algumas coisas podem esperar, devem esperar, outras não. Então, no dia 24, convidei os nossos prefeitos para poder estar com o governador Zema e cada um deles vai ter a oportunidade de colocar na reunião o problema da sua cidade e da sua região. Eu levo ao governador, dentre outros pleitos, o de Campo Belo, onde eu resido. Veja bem, Vossa Excelência, que boa esperança do lado direito e Oliveira do lado esquerdo e lavas de frente, eu na posição formiga, olhando para frente, de Campo Belo, tem corpo de bombeiro. Nós temos empresas em Campo Belo, a água de Furnas banhando ali, e são muitas as oportunidades que se faz necessário em Campo Belo a instalação do corpo de bombeiro. Está lá o nosso prefeito, doutor Alisson, o vice Adalberto, esperançosos de que dessa oportunidade nós vamos falar com o governador, pedir instalação de um grupamento, ou que não seja de um completo, mas que coloque em Campo Belo o corpo de bombeiro, para demanda que já existe há muito tempo, e esse sentimento não é de hoje, é de muitos anos atrás, a necessidade do corpo de bombeiro. Caminhando para finalizar, se o governo continuar estabelecendo prioridades, nós vamos avançar em muitos segmentos, vamos resolver muitas questões, nós vamos, inclusive, levar o governador, além desse pleito do bombeiro, outros municípios pedirão obras, mas se nós, na Assembleia, também fizermos a nossa parte, que o governo precisa do apoio aqui, a resposta de lá para cá vai ser muito mais fácil, e as conclusões das obras, dos nossos pedidos, vão vir na hora certa. Então, legislativo e executivo, a sintonia tem que estar presente hoje e sempre, embora os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. Que nós tenhamos, nos últimos dois anos de mandato, harmonia, a sabedoria, de saber, junto ao executivo, requerer aquilo que se pode, naquele momento, e que aquilo represente a prioridade de cada município e de cada região. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Arto Bechir, pela ordem, deputado Bartô. Bem, tudo bom? Deputado Cássio, desculpa, o deputado Bartô, o deputado, não, o deputado Cássio tinha pedido primeiro, pode ficar à vontade. Ah, pedi, então. Só passar aqui para lembrar da importante medida aprovada ontem pela Câmara Federal, que foi a aprovação da autonomia do Banco Central. Lembrando que o Banco Central é um órgão, uma autarquia que cuida ali das finanças do Brasil, da moeda do Brasil, de como está a liquidez corrente do Brasil, da inflação do Brasil. E a gente sabe muito bem, principalmente agora, nesse período de pandemia, como a gente repetiu várias vezes, economia custa vidas. A gente viu aí que todo o descontrole feito pela Dilma e seu governo, onde pegou várias dívidas, endividou-se com caixa corrente, de tal maneira, gerou um decréscimo na produção industrial maior até do que a própria pandemia atual teve. E a gente viu o resultado disso em desemprego e destruição de renda para familiares levarem comida para a sua mesa. Então, deixar bem claro aqui que a gente ficou muito satisfeito com essa autonomia, maior autonomia dada ao Banco Central, porque na prática já estava ocorrendo já nos últimos anos, mas agora ela fica certificada. E isso traz com que o simples recado, projeto social não é feito com política monetária. Política monetária é coisa séria, é defender a moeda do Brasil, é defender a estabilidade econômica do Brasil e assim foi o recado passado pela Câmara Federal que está de parabéns. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bartô. Preço publicamente, desculpa, deputado Cássio, foi um vacio, só olhando para frente, como você estava à direita, eu acabei vacilando. Mas com a palavra, deputado Cássio Arsio. Muito obrigado, nobre presidente, colegas, deputados, deputadas, população mineira, servidores da Assembleia Legislativa. é com muita satisfação que eu venho aqui agradecer a confiança dos outros 38 deputados e deputadas que me confiaram a liderança do bloco formado nesse ano. Minas são muitas. Numa casa onde temos tantas lideranças dos quatro rincões de Minas Gerais, cada qual defendendo a sua região, trazendo para dentro dessa casa a pluralidade, a diversidade das nossas Minas Gerais. O nome do nosso bloco, nada melhor do que expressar e resgatar do nosso poeta Guimarães Rosa, Minas são muitas. Respeitando a diversidade, o pensamento alheio, o pensamento divergente, que em momentos tão sensíveis que estamos passando, às vezes de intolerância, torna o pensamento adverso do nosso um crime ou pelo menos um abuso. E o nosso bloco é um bloco independente composto por 38 deputados e deputadas que continuarão a defender os interesses da população mineira. E é por isso que eu estou aqui hoje com uma satisfação enorme, mas não com menos responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande de representar a população mineira, representar o nosso bloco, representar esse maior número de deputados que compõem este bloco considerável na Casa, não só em número, mas em qualidade dos parlamentares. E sempre com o compromisso de olhar os projetos do governo, olhar os projetos dos deputados e deputadas que serão apreciados e apreciadas aqui neste plenário para que a gente possa entregar à população mineira resultados. E digo aqui que dentre os principais desafios que o nosso bloco possui está como desafio número um o enfrentamento à pandemia que perdura e está trazendo diversas consequências danosas à nossa população, à saúde do Estado e à economia. nós temos além disso o desafio de colaborar com o governo do Estado da retomada da economia e da geração de emprego tão logo seja possível com o maior número de vacinações à nossa população aos mais vulneráveis aquela população com comorbidades e também o resgate da educação pública de qualidade para as nossas crianças e jovens. Para que tudo isso seja possível nós temos que estar em harmonia harmonia com os demais blocos formados o bloco governista que foi apresentado esta semana aqui na casa o bloco de oposição enfim cada qual com o seu pensamento mas sempre com o mesmo objetivo de trabalhar pela nossa Minas Gerais pela nossa população mineira afinal de contas nós somos funcionários públicos a serviço da nossa comunidade mineira e assim devemos agir servindo ao nosso povo eu quero agradecer aqui sempre o desprendimento e a colaboração do deputado Sávio Souza Cruz que era líder de um dos blocos que unificou ao bloco que eu liderava até o final do ano passado tornando assim possibilidade de termos esse bloco de 39 deputados ao presidente Agostinho Patrus que nos conduz e nos preside nessa casa com muito vigor responsabilidade e ainda sensibilidade daquilo que a população precisa com visão e assim vamos seguindo em frente e agradeço aqui também aos que me antecederam me cumprimentando Coronel Henrique meu caro amigo Tadeus Martins Leite primeiro secretário dessa casa Duarte Bechir presidente Antônio Carlos Arantes que está nos conduzindo neste momento meu amigo Bartô enfim todos Fernando Pacheco aqui presente também e sigamos em frente sempre olhando para frente para que a gente possa superar os desafios pois são muitos e nós devemos por obrigação dar respostas positivas a toda a nossa população mineira meu muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Carlos Soares também o cumprimento aí pela ascensão aí a liderança deste importante bloco a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira dia 18 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião deputado Antônio Carlos Arantes primeiro vice-presidente da assembleia encerrou a reunião ordinária desta quinta-feira dia 11